Afinal, por que o Alckmin é chamado de picolé de chuchu? Quem popularizou a expressão foi o colunista José Simão durante as eleições de 2002 para o governo de São Paulo. De acordo com Simão, picolé de chuchu se refere ao estilo insosso do ex-governador. A expressão é usada para se referir geralmente de forma pejorativa a alguém ou alguma coisa sem graça, sem sal, sem gosto. O apelido seguiu Alckmin por toda a sua carreira política e foi sempre tema de discurso dos seus adversários. Não que isso tenha impedido a vitória dele nas eleições ao governo de São Paulo em 2002 e em 2014. O próprio Lula, que é pré-candidato à presidência ao lado de Alckmin como vice, já disse que esse apelido não era à toa. Ele já falou numa entrevista, não é à toa que esse governador tem apelido de picolé de chuchu porque é uma coisa insossa, como comida sem sal. Ele nunca fala nada grave do Estado. Se tem problema, é com o governo federal ou com a prefeitura. Geraldo Alckmin já disse que esse é mesmo o seu estilo, uma coisa mais discreta, menos palanqueira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.